Música Oi pessoal! O vídeo de hoje é mais um vídeo de nail art de own stroke pra vocês. Ele é um modelo fácil, porém chama bastante atenção pelo brilho e as pedrarias. E como eu sei que vocês adoram ver own stroke por aqui, já vai deixando aquele like aqui pra me ajudar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui pra fazer parte do canal também. E não esquece de dar uma passadinha lá no blog e conferir todas as informações. A lista completa dos materiais eu também vou deixar lá e aqui na descrição do vídeo também. E agora chega de conversa e vamos começar! Bom gente, e pra começar então, eu pintei as minhas unhas com o esmalte Bons Fluidos da Nath, em parceria com a Eliana. Que é esse tom de vinho bem diferente aqui. Na unha do dedo médio eu passei o esmalte bem casado da Nath. E na unha do dedinho eu passei o texturado Digna, que é esse tom de rosa divo da Nath, em parceria com o Cola Navilar. Na unha que pintei de clarinho eu vou fazer uma francesinha e uma meia lua desta forma, com o esmalte que pintei as outras unhas. Passei a cobertura fosca poderosa em todas as unhas. E agora com o pincel médio da New Face Brushes e a tinta vinho mesclada com o branco, eu vou começar a decorar a unha do dedo médio. Comecei fazendo uma flor de canto de duas pétalas na ponta da unha. E mais acima fiz outra igual, sempre repassando a tinta pra destacar. Agora com o pincel número 0 da New Face Brushes e a tinta nanquim branca, eu vou fazer os detalhes da flor e uns arabescos ao redor desta forma. Passei a cobertura fosca novamente. E finalizei o desenho com um cristalzinho em cada flor. Agora eu vou fazer as pedrarias na unha do dedo médio. Comecei aplicando uma pedra grande roxinha no centro da unha. E apliquei dois cristalzinhos em cada lado da pedra. Agora com o caviar prata, eu contornei a parte de cima e a parte de baixo da pedra grande. E novamente com os cristalzinhos, eu contornei a parte de baixo da pedra e a meia lua em cima. Abaixo da pedraria, apliquei uma pedrinha pequena vermelha furta cor. Contornei com caviar prata e finalizei com um cristalzinho embaixo. E está pronta a nossa unha super chique de hoje. E aí pessoal, o que acharam? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. Não esquece do gostei aqui pra mim se você ainda não deixou. De se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E de me seguir nas minhas redes sociais se você ainda não me segue por lá também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.